Eu praticamente, quando eu fui mexer na internet, eu tive a oportunidade de mexer em vários sites, jogos, internet e entre outros. E com isso nós podemos aprender mais e mais, porque a internet é um ser para que os alunos possam pesquisar, possam fazer entre meios para eles poderem pesquisar sobre tudo que precisam.